Música A gente também tem que levar em consideração, né Ricardo? Quem tá em casa agora assistindo, a gente deve falar assim, bom, mas eles tão falando isso aí, mas eu sempre precisei dormir muito pra ficar descansada, independente se eu tinha 13, 14, 15 anos ou 30, 40, 50 anos. E tem gente que é ao contrário, que tem que dormir 4 horas no máximo, já está pronto pro dia seguinte trabalhar 20 horas seguidas. Então isso também tem a ver com o relógio biológico de cada um, é individual isso. Tem uma individualidade biológica sim. Agora, existe uma sazonalidade, por exemplo, pela idade. O idoso e a criança dormem muito. Por que que isso acontece? O recém-nascido e nos primeiros anos de vida, elas dormem muito, teoricamente. Porque o elemento biológico de crescimento, que é o caso das crianças, necessita com que esse corpo permaneça um pouco mais de repouso, pra que durante esse repouso ele esteja em crescimento e desenvolvimento. Já o idoso e as funções biológicas, nutricionais, as funções fisiológicas de uma forma geral, estão mais lentas. Então ele precisa ficar realmente mais tempo de repouso, em sono, pra que esse organismo se adapte a uma boa digestão, se adapte a uma regulação cardiovascular, se adapte a uma regulação hormonal. Então, Kelly, nós entendemos que o relógio biológico, ele é individual? Sim. Mas existe um padrão básico pra todo ser humano, que é esse período de oito horas de sono, não é? Respeitando o descanso emocional e respeitando o descanso bioenergético, vamos dizer assim. É pra desligar a tomada mesmo e depois ligar de novo pra começar o dia com gás, né? Exatamente. E aí, esse nosso corpo que está precisando começar o dia, ele precisa começar bem. Então, uma alimentação adequada é fundamental. Porque lembra que nós ficamos durante a noite, repondo hormônios, repondo a característica celular. Só que de manhã eu preciso me alimentar. Porque se eu não me alimento, eu tenho que tirar energia de onde? Tem muita gente que nunca, que costuma não tomar café da manhã, né? Isso é péssimo, porque eu começo a tirar energia das células musculares. As pessoas acham que nós estamos tirando das células adiposas. Não. Nós estamos tirando de células dos músculos, ou seja, nós estamos precisando de proteína. Isso não é bom. E por falar em músculos, Ricardo, tem muita gente que não sabe, mas o ideal é ter uma indicação de horário específico pra fazer atividade física. Falando em ritmo circadiano, ou em ritmo no nosso ciclo biológico, existe um momento do dia que a gente não orienta a fazer atividade física. Que momento que é esse? Então, vamos pensar em duas coisas. Existe uma questão de adaptação física, tá certo? Onde o organismo, ele permaneceu no período da manhã, no período da noite dormindo, e o período da manhã, ele está com músculos mais relaxados e mais preparados, a própria coluna vertebral descansada, hidratada, nos seus discos intervertebrais. Esse corpo, ele estaria biomecanicamente mais adaptado à atividade física. Tudo bem? Mas existe uma metabolização corporal que dificulta, muitas vezes, é o que eu faço uma atividade física de forma plena. Então, muitos exercícios são solicitados que ele não faça nesse período, logo em seguida que ele acorde. Apesar de que muitas pessoas se adaptam muito bem a isso. Por exemplo, as academias, elas abrem seis horas da manhã. Tem gente que acorda cinco da manhã só pra fazer academia. E despertos. Então, eu tenho um corpo preparado pra isso, mas às vezes, nutricionalmente falando, e dentro dessa questão do relógio biológico, ele pode não estar preparado da mesma forma que o corpo fisicamente está. Tudo bem? Lembra que a nossa temperatura está baixa. Não pode fazer atividade? Não, não é isso. É apenas uma forma de adaptação. Então, um profissional de educação física, ou mesmo aquela pessoa que está fazendo atividade física sozinha, ela sabe que ela precisa fazer um aquecimento melhor, ela precisa fazer uma preparação desse corpo melhor pra começar a atividade física. Diferentemente do período da tarde, onde nós estamos mais o quê? Aquecidos, mais despertos, o próprio corpo já está preparado pra aquela atividade dentro do que nós entendemos do relógio biológico. Mas, eu não fiquei o dia inteiro trabalhando? Eu estou cansado. Eu estou em algum grau de fadiga e algum grau de desgaste físico que me impediria de fazer atividade. Então, eu tenho que tomar cuidado. Apesar do meu relógio biológico estar bem, eu estou ativo, eu estou num pico, inclusive de temperatura corporal 37,5, 38 para algumas pessoas, meu corpo está aquecido. Mas, eu estou em desgaste físico. Então, eu tenho que tomar cuidado com a atividade que eu faço. Eu tenho que me preparar pra isso. Eu tenho que alongar muito bem. Então, não se aquece tanto? Não. Mas, eu tenho que me alongar muito bem. Aquelas tensões musculares do dia inteiro, eu preciso quebrar, Kelly. Então, eu alongo, alongo e alongo. Posso aquecer? Posso, obviamente. Mas, o alongamento é muito mais interessante nessa hora, como preparação. Então, nós temos as duas coisas pra serem equilibradas. Quem faz atividade à noite? À noite, dependendo do horário, nós, como fisioterapeutas, por exemplo, nós não recomendamos. Acelera muito o metabolismo. E não é só isso. Eu tenho uma coluna vertebral que, durante o dia inteiro, já sofreu as atividades profissionais. Aí, eu vou submeter ela a uma atividade física. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm artrose, que nós não recomendamos atividade física noturna. Tem artrose de joelho, tem algum tipo de lesão, nós não recomendamos, porque o dia inteiro já foi do labor, já foi da atividade profissional. Aí, ele vai querer fazer atividade física, ele pode fazer um aumento, inclusive, da lesão ou dos desgastes que ele tem. Mas, tudo é bom senso. Eu estou dizendo que, como fisioterapeuta, ele não indicaria. Mas, aí, ele chega pra mim e fala, Doutor Ricardo, eu só tenho esse horário pra fazer. Então, vamos fazer com moderação, parcimônia, e vamos trabalhar com bastante alongamento, antes e depois. Vamos fazer atividades que sejam menos lesivas, não é certo? E de forma que o seu organismo se adapte e ganhe, né, com relação àquilo que você quer realizar. Então, isso é importante, né, Ricardo? Praticar atividade física, uma boa alimentação, um bom relacionamento com as pessoas, bom humor, uma boa disponibilidade de fazer as coisas pelas pessoas também, né? Isso é muito importante. Essa é a nossa dica. O Opinião, como sempre, está preocupado com a sua saúde, dando dicas pra sua saúde. E a gente, novamente, agradece o sócio, o Ricardo, que está sempre aqui disponível pra ajudar e pra fazer as informações fluírem, né, Ricardo? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço. E é lógico, até a próxima. Olá! A Fisiodica de hoje é que não se pratica atividade física no horário do meio-dia, que, além do sol estar muito forte, é um horário que o ciclo cardiovascular está em seu horário de pico. Então, essa é uma situação favorável pra ocorrimento de infarto agudo do miocárdio. Eu sou o Felipe, do oitavo período de fisioterapia, e essa foi a Fisiodica de hoje. E aquele abraço de hoje é mais do que especial. Eu fui cobrado por uma pessoa, aliás, duas, que são tão especiais na minha vida, e ele perguntou assim, você não vai mandar abraço nunca pro seu pai, pra sua mãe? Então, hoje chegou o dia. Ei, João Dourado, meu paizão do coração, e a Dona Neide também. Um beijo muito especial pra vocês, e aquele abraço de hoje é só de vocês dois, que eu amo tanto. Um beijo! E o Opinião Saúde de hoje chegou ao fim, mas se você quer revereste ou outros programas, é fácil. Vai lá na nossa página, facebook.com barra programa Opinião Saúde. Curte, compartilha, e, claro, dá a sua opinião. A gente tem um novo encontro na semana que vem. Eu te espero. Tchau. Por que será que sentimos mais fome à noite? Não, tudo mentira. O urso polar, ele não tem um... Um... Tá. Tá bom? Eu sou o Felipe. Aê, como é? Como o nosso corpo se comporta em meio às coisas que acontecem à nossa volta? Vou pôr... Ah, de novo. Isso algum tempo pode acarretar desbalanços na produção de hormônios como é o caso da... E me esqueci agora. Mostra isso, Jão. Foi. Iu-pá! Ha-ha. 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 Ha-ha.